Olá pessoal, boa tarde a todas e todos. Meu nome é Marcelo, sou estudante de pedagogia aqui da Universidade Federal de São Carlos e hoje dia 31 do 5, último dia do mês, iniciaremos o nosso bloco sobre educação da aula intitulada Pedagogia da Intrepidez, do nosso curso de extensão direitos fundamentais do século 21, desafios da educação e da política. Lembrando que a partir das 16 horas será disponibilizada a lista de presença aqui nos comentários, então fiquem atentos e atentas. E sem mais delongas, eu passo a palavra para o professor doutor Marlon Caetano Ramos Peçanha, docente do Departamento de Metodologia de Ensino da UFSCar e atual coordenador do Núcleo de Formação de Professores também da UFSCar. Seja bem-vindo, professor. Obrigado, boa tarde a todos, a todas. Então, como a Marcela já comentou, começamos hoje mais uma etapa do curso Direitos Fundamentais no século 21, desafios da educação e da política. Ao longo das aulas do curso já discutimos diferentes aspectos relacionados com os direitos fundamentais, com direito à educação, direito à cultura, arte, esporte, institucionalidade da cidadania, aspectos relacionados com a cultura em suas múltiplas faces e interseções. E hoje abrimos uma nova etapa que, de forma mais direta, tratará da educação. Esta etapa foi organizada com o apoio do Núcleo de Formação de Professores da UFSCar, unidade acadêmica na universidade que eu coordeno. E deixo aqui registrado um agradecimento à equipe do Núcleo, em especial à técnica Assuntos Educacionais, a Angelina Freitas, que contribuiu e muito para a organização dos temas que trataremos nessa temática da educação. E, como já é explicitado em outros momentos neste curso, a educação é um direito fundamental respaldado na Constituição, assim como em diferentes direcionamentos, acordos, compromissos dos quais o nosso país é um dos signatários. A nossa Constituição Federal, que em versões anteriores, períodos anteriores, já chegou a fazer indicações, defender ideias obtusas, como exemplo, o estímulo a uma educação eugênica, como era explicitado na Constituição de 1934. Hoje, com a Constituição que temos, em 1988, defende uma educação que permita um pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e, além da qualificação para o trabalho. E um documento, uma lei, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que é de 1996, que é um documento que está, como se espera, ancorado na Constituição de 88, versa ainda sobre uma educação brasileira que deve ter princípios e ideias pautados na solidariedade humana, no pleno desenvolvimento dos educandos, das educandas, na liberdade de aprender, ensinar, pesquisar, segundo um pluralismo de ideias e concepções pedagógicas, tendo em vista o apreço à tolerância, o vínculo entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais, né? E ainda considerando toda a diversidade que temos em nosso país, né? Trata-se, portanto, de uma legislação que invoca uma educação progressista, uma educação libertadora e, por isso mesmo, uma educação iminentemente desafiadora, né? E esse desafio está representado em uma insurgência pedagógica que envolve a coragem, a obstinação, a resistência, a decoloniedade, né? Para lutar contra posições práticas, costumes que se opõem à liberdade e aos direitos humanos. E é sobre isso, né? Sobre essa postura de resistência e ação que trata uma pedagogia da intrepidez, que é o título da aula de hoje. E, para a discussão, temos hoje como convidados, né? Temos a professora Adriana Patrícia Delgado, né? E o professor Sidoval Moraes de Souza, né? O professor Sidoval, ele é bacharel em comunicação social, com especialização em sociologia, doutorou-se em geossciências no Instituto de Geossciências da Unicamp, pós-doutoramento em sociologia, em ciência e tecnologia e professor efetivo da Universidade Estadual da Paraíba. Além disso, tem colaborado com o programa de pós-graduação em CTS, da UFSCar. O professor Sidoval, ele está ainda com alguns problemas técnicos, a gente está aguardando a entrada dele na live, né? Mas assim que entrar, daria as boas-vindas. E temos ainda convidada a professora Adriana Patrícia Delgado, né? Que é doutora e mestre em educação, né? Especialização em psicopedagogia e tecnologia educacional, graduada em pedagogia, é professora adjunta da Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, e membro do grupo de trabalho e formação de professores vinculado ao laboratório de pesquisa Colle Marx, né? Que é o coletivo de estudos em marxismo e educação. Além disso, tem atuado, né? Como membro do Fórum Estadual de Mobilização e Defesa do curso de pedagogia, né? No Rio de Janeiro, né? E entre as muitas atividades que desenvolve, mais recentemente, coordena o projeto de extensão pensadeiros na escola. Então, sem mais delongos, após essa longa apresentação, eu já convido a professora Adriana, que iniciará com a sua fala as apresentações de hoje. Então, professora Adriana, muito obrigado por sua participação e já passo a palavra. Muito obrigada, boa tarde a todas e todos. Quero agradecer, antes de mais nada, o convite para poder fazer esse diálogo aqui com vocês. E eu vou fazer a minha descrição, a minha audiodescrição, porque eu também, além das questões que o professor Marlon falou, eu faço parte de uma comissão permanente de acessibilidade e inclusão, então eu também vou aprendendo com isso e dessa importância de fazer a audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, do cabelo da altura do ombro, o meu cabelo está preso para trás, eu uso um óculos de armação transparente e estou vestindo uma blusa preta com um colar, tá? Então, eu quero agradecer muito novamente esse convite e fazer esse diálogo com vocês sobre esse tema, pedagogia da intrepidez, que na hora quando eu recebi o convite, eu fiquei pensando um pouco que caminho seguir para falar desse tema, que ouvindo um pouco nessa apresentação do professor Marlon, eu acho que eu vou buscar, né, a minha fala vai na direção que ele já anunciou na apresentação. Então, eu sou professora da Faculdade de Educação da UFRJ, trabalho nas áreas de didática e currículo e provavelmente, se quiser passar, por favor, algumas outras experiências ajudaram a pensar a construção dessa fala. Então, a primeira coisa que eu fiz, né, para buscar construir a apresentação sobre esse tema, a pedagogia da intrepidez, foi ir ao dicionário, né, enfim, buscar o que significa o termo, né, intrepidez. E aí, olhando para o substituir, né, o significado da palavra, essa qualidade de intrépido, arrojo, bravura, coragem, intrepidez. Então, a partir dessas palavras do sentido, né, para poder fazer a associação dessa pedagogia da intrepidez, eu tomei uma decisão e pensando, né, que todas as escolhas que nós fazemos por autores, autoras, conceitos que selecionamos, eu vou falar um pouquinho disso mais para frente, mas são escolhas de ordem política e epistemológica, essas escolhas epistemológicas são políticas também. Então, eu vou trabalhar com três autores, né, enfim, um autor e duas autoras e com alguns conceitos deles. Então, a fala vai primeiro trabalhar com o Paulo Freire, com dois conceitos freirianos, a educação problematizadora e libertadora, numa contraposição à educação bancária. Vou trabalhar com o Bell Hooks, no conceito de pedagogia engajada, e com uma autora que é mais do campo da didática, que é a Vera Maria Candor, que traz o conceito de didática crítica, intercultural e decolonial, e ao fim tentar juntar um pouco desses conceitos para ir numa reflexão sobre essa pedagogia da intrepidez. Não sei se todos vocês, todas e todos, já leram, né, enfim, esses autores, o Paulo Freire, né, com certeza, o nosso patrão da educação brasileira, que é de suma importância, e cabe dizer que todos os movimentos também que vieram, sobretudo a partir de 2013, contrários ao pensamento freiriano, eu vejo que mais fortaleceu também o pensamento dele nesse âmbito nosso educacional e até para fora, né, tornando ele conhecido. A Bell Hooks tem uma obra que é educando a transgredir, né, pensando a educação para transgressão, então é baseado nesse livro que eu vou, que eu construí essa apresentação, ensinando a transgredir a educação como prática da liberdade, é um livro que eu indico muito, tem vários textos, e um dos textos desse livro da Bell Hooks fala exatamente desse termo pedagogia engajada. E a Vera Maria Candor, enfim, nesse conjunto aí de conceitos a partir de algumas leituras dos textos dela. Então, Marcela, se quiser passar, por favor. Bom, pensando agora no Paulo Freire, né, vamos resgatar alguns conceitos freirianos que a gente conhece, já ouviu, leio muitos textos, não sei aqui quem é de licenciatura, ou quem já está na educação básica, já se formou, mas é muito difícil a gente passar por um curso de licenciatura sem ter lido algo sobre Paulo Freire, mesmo que a gente às vezes não tenha lido uma obra inteira do Freire, mas tem, a gente tem contato com alguns textos e conceitos freirianos, e essa fala sobre o Paulo Freire teriam várias referências possíveis para construir essa discussão pautada no pensamento do Paulo Freire, mas eu basicamente me concentrei na obra Pedagogia do Oprimido, tá? Mas claro que tem um diálogo com a educação como ato político, tem um diálogo com a pedagogia da autonomia, mas centralmente, inclusive as citações que eu vou apresentar aqui sobre o Paulo Freire são da obra Pedagogia do Oprimido. Então, primeiro, uma reflexão desses pressupostos de uma concepção de educação problematizadora e libertadora da educação. Não tem como a gente falar desses termos, né, de uma educação problematizadora e de uma educação libertadora sem a gente fazer o contraponto com a educação bancária. A educação bancária é um termo que o Paulo Freire traz lá pelos anos 70, que a gente vai falar um pouco mais dela daqui a pouco, mas em suma essa ideia de um depósito, né, de uma educação que faz um depósito de informações na cabeça dos seus alunos, na cabeça dos estudantes. Apesar de ser um termo, né, que foi cunhado já há décadas atrás, a gente ainda tem muito a expressão de uma educação bancária no Brasil, que faz se manifestando por outros formatos, né, com outras roupagens, mas tem ali uma essencialidade ainda presente dessa concepção de educação bancária. Então, a educação problematizadora, a educação libertadora, ela nos ajuda a perceber contradições que a educação bancária pretende manter, né, um pouco escamoteada, um pouco silenciada, e essa educação problematizadora nos faz nos engajarmos numa luta pela libertação, né, pela libertação das nossas consciências, pela libertação da nossa percepção como sujeito histórico, qual o nosso papel na sociedade da qual a gente faz parte. Então, uma das ideias centrais do Paulo Freire é pensar uma ação educativa que leve à humanização dos sujeitos envolvidos, e aí quando ele fala dessa humanização dos sujeitos envolvidos, é pensar numa mão dupla, né, o educando e o educador. E eu quero dizer também que, apesar de hoje, a literatura nem fazer tanto uso do termo educador e educando, eu estou trabalhando com essa nomenclatura para ser mais fiel ao próprio escrito do Paulo Freire. O outro aspecto dessa educação problematizadora e libertadora é superar a educação bancária, né, que significa superar o modelo de educação que se coloca a serviço da desumanização, a serviço de uma ordem prescritiva e a serviço da opressão. Eu não vou aqui me aprofundar em políticas curriculares recentes, mas eu só vou citar e deixar para pensar, porque outras palestras virão dentro do cronograma da formação de vocês, que vão falar especialmente disso, mas ao pensar uma educação bancária hoje no Brasil, está muito atrelada a um conjunto de políticas curriculares que tem na sua base a lógica neoliberal, uma lógica de mercantilização da educação, que começa sobretudo nos anos 90, mas que nas últimas décadas, ela vem se intensificando e que se materializam, bem dizer, em três, hoje, documentos curriculares que merece a nossa atenção profunda, seja como professores da educação básica, professores da universidade ou licenciandos, licenciandas, que são a BNCC, a BNC Formação e o Novo Ensino Médio. São três reformas curriculares, três propostas que reorganizam não só a educação básica, mas o currículo de formação de professores, e que estão extremamente nessa linha de uma lógica formativa pautada na prescrição. Isso eu quero só chamar a atenção para, não é algo que a gente vai aprofundar, mas para a gente entender o quanto isso está presente atualmente na educação brasileira. Marcela, você pode passar, por favor? Bom, no próximo, na próxima lâmina, eu tentei, né, fazer um levantamento de um conjunto de características que marcam a educação bancária, né, e depois, na outra lâmina, a gente vê um conjunto de características que marcam o que a gente chama de uma educação problematizadora. Então, como a gente poderia trazer uma definição de educação bancária, e assim como a educação problematizadora é uma prática para a libertação, a educação bancária é uma prática de dominação. Então, a educação bancária se baseia em quê? No depósito de conteúdos, numa lógica de apassivar os educandos e também os docentes, né, que quando o Paulo Freire escreve, ele está muito centrado num olhar para os educandos, mas a gente vê o quanto os educadores também vão se buscando que eles possam se apassivar frente a um conjunto aí de demandas que vão sendo postas no nosso cotidiano. Busca, portanto, esse controle de um pensar, né? E aí eu estou usando o homem sempre quando está entre aspas, porque também era escrita freiriana, daquele tempo histórico, mas tem dentro sempre homens e mulheres, né, seres, sujeitos históricos, que levem esses homens ao ajustamento do mundo. A ausência de um pensar verdadeiro, né, de um pensar mais autêntico, de um pensar certo, como ele traz muito essa definição na obra do Pedagogia da Autonomia. A educação bancária, ela é desumanizadora, ela é alienante, ela é anestesiante. Acho que essa palavra, anestesiante, é uma coisa para a gente também parar e pensar e pode ir resgatando aí no caminho, porque é uma educação que não nos provoca, é uma educação que não nos produz indignação, é uma educação que nos leva a uma conformação de um modo de vida, né, construído para beneficiar o pequeno grupo, né, de pessoas, e que ela, ao não produzir uma indignação, leva a esse conformismo, leva a essa imobilização, e, portanto, a permanência e um ajustamento social. Do ponto de vista mais metodológico, a educação bancária está pautada na transferência, na transmissão de conhecimentos, de valores, que vão se colocando, né, os estudantes, os educandos, como meros pacientes nesse processo ensino-aprendizagem. Nesse sentido, a educação bancária, ela nega qualquer prática de dialogicidade e se faz, então, antidialógica. É bom dizer que na obra do Pedagogia do Oprimido, em boa parte dela, o Paulo Freire faz uma boa descrição do que é uma educação dialógica e do que é uma educação antidialógica. É uma obra que eu recomendo também muito para quem ainda não leu, ler, e quem já leu, é sempre bom uma releitura, né, da obra freiriana. E aí eu separei uma citação para poder também ajudar a ilustrar que essa educação bancária é uma prática que somente pode interessar aos opressores, que estarão tão mais em paz quanto mais adequados estejam os homens ao mundo, e tão mais preocupados quanto mais questionando o homem estejam os mundos. Então, o princípio é, cabe aos alunos consumir informações que são transmitidas de forma acrítica, não a política, que é diferente, para serem assimiladas passivamente, memorizadas e armazenadas, se possível. Por que armazenadas, se possível? Porque a ideia também da memorização não quer dizer, de fato, que há uma retenção, né, uma assimilação, de fato, desses conteúdos. E, portanto, ela serve ao opressor. Antes de ir para o próximo slide, eu só vou fazer um exemplo, e aí depois a gente pode falar disso melhor. Quando a gente fala de uma educação para passivar, para ajustar, vou dar dois exemplos aqui, hoje, na BNCC. As habilidades socioemocionais, a ideia da resiliência, e a lógica do empreendedorismo. Se a gente fizer um levantamento, como essa disciplina empreendedorismo está presente na escola, hoje, de um ser empreendedor de si mesmo, e também, num parênteses aqui, como toda reforma curricular, ou toda reforma educacional, ela precisa sempre ser lida à luz da conjuntura política e econômica em que ela pensava. Então, as reformas, hoje, curriculares mais recentes, elas estão completamente alinhadas à reforma trabalhista, aos interesses da reforma trabalhista. Essa é uma reflexão para a gente fazer aqui também, como projeto de vida, que a gente vê também como uma proposta a partir do novo ensino médio. Pode passar, Marcela, por favor? Bom, e aí, em contraposição nessa lógica da educação bancária, o que seria, então, uma educação problematizadora? A educação problematizadora é a educação da prática, da liberdade. Então, é exatamente uma em oposição à outra, em caminhos completamente opostos. Então, a educação problematizadora, ela afirma a dialogicidade, e ela não só afirma, como ela se faz dialógica, constituindo-se, então, uma prática de liberdade, e essa liberdade é para todos os sujeitos que fazem parte desse processo, educadores, educadoras, educandos, educandas. Esses educandos, numa prática problematizadora, eles se colocam como investigadores, como participes do processo. E o educador, em diálogo com esse estudante, também se coloca numa condição de investigador crítico. E aí, de novo, um parênteses. Quando a gente vê hoje, por exemplo, chegando à escola, um conjunto de pacotões prontos, que são pensados por esses organismos internacionais, ou por empresas, de um empresariamento da educação. Um exemplo, todos pela educação, que tem dominado o território da educação, seja na mídia, seja na produção de material didático, em tantos outros espaços. esse modo de se pensar a educação sob uma ótica neoliberal organizada por esses grupos alinhados a esses interesses de empresariamento da educação, coloca um professor hoje numa posição absolutamente não crítica. Ou vai buscando um tipo de prática docente que não seja da investigação, da criticidade, da dialogicidade, porque cabe ao professor ser um aplicador desses materiais que chegam prontos à escola. Essa educação problematizadora tem um caráter autenticamente reflexivo, portanto, ela implica nesse constante desvelamento da realidade. Então, a educação problematizadora vai nos inquietar, ela vai nos provocar, ela vai nos fazer perguntar sobre essa realidade. E, com isso, ela vai produzir desvelamentos da realidade. E, ao produzir desvelamentos, vai produzir incômodos, e incômodos levam a desejos de transformação. Essa educação problematizadora ela se marca também por um esforço permanente, por meio do qual os sujeitos implicados no processo educativo vão se percebendo criticamente qual é o seu papel no meio social. Portanto, ela se empenha na desmistificação da realidade, pois ela está comprometida com a libertação. Então, é pela mudança, é pela transformação. E aí, algumas citações para poder ilustrar. Essa educação problematizadora, todas extraídas da obra do Pedagogia do Oprimido. Que o pensar do educador somente ganha autenticidade na autenticidade do pensar dos seus educandos, mediatizados ambos pela realidade, portanto, na intercomunicação. A educação problematizadora, que não é fixismo reacionário, é futuridade revolucionária, daí que seja profética e como tal esperançosa. Então, acho que aqui algumas palavras que a gente pode guardar para recuperar depois nessa pedagogia da intrepidez. A problematizadora, revolucionária, esperançosa. Para a educação problematizadora, enquanto o que fazer humanista, libertador, o importante está em que os homens submetidos à dominação lutem por sua emancipação. E a gente só vai lutar por emancipação, como sujeitos históricos sociais, se tivermos a consciência dessa realidade da qual fazemos parte. Então, esse desvelamento da realidade deveria ser um dos principais, talvez, compromissos da nossa educação. Então, essa educação problematizadora, ela não serve ao opressor, pois ela produz a conscientização. Você pode mudar, Marcelo? Bom, e aí, por meio do Paulo Freire, em cada um desses autores, eu finalizo propondo o que eu estou chamando aqui de trilhas possíveis. Porque falar da pedagogia da intrepidez não é de forma alguma buscar soluções, receituários, enfim, é a gente refletir junto e juntos e juntas buscar cada qual nos nossos espaços de trabalho, de atuação, essas trilhas possíveis. Então, são trilhas. Uma delas, a rebeldia é a ameaça das elites dominadoras, que oferece o remédio cada vez mais de dominação. Então, as reformas curriculares, todos pela educação, o aparelhamento da lógica do empresariamento que a gente vê da educação são exemplos disso. Na repressão feita em nome, inclusive, da liberdade e no estabelecimento da ordem da paz social. Então, veja, hoje, uma frase muito forte do discurso neoliberal é a garantia das liberdades individuais. Então, em nome disso, enfim, em nome dessas liberdades, justifica-se, por exemplo, o home in school. Eu acho que é uma outra questão para a gente pensar. Como foi forte, agora deu uma apaziguada nesse debate, ou a escola sem partido, onde a família é a grande responsável pela educação dos seus filhos. Então, que discussão é essa de liberdade que está posta? A libertação autêntica, que é a humanização em processo. Então, não pensar a educação como um depósito. Sempre quando eu começo as minhas aulas de didática, eu pergunto para os alunos e para as alunas, para os estudantes, o que é didático? Porque aí, às vezes, ainda aparece a expressão a transmissão de conhecimento, transmissão de informações. Então, a ideia de uma educação dialógica, problematizadora, para a libertação, ela exclui, ela tira do cenário esse termo de uma educação transmissora. E a construção de uma sociedade revolucionária que passa pela imersão das nossas consciências e que resulte na sua inserção crítica na realidade. Quanto mais se problematizam os educandos como seres no mundo e com o mundo, tanto mais eles se sentirão desafiados. Tão mais desafiados, quanto mais obrigados a responder ao desafio que está posto. Implicam-se e se sentem convocados. É uma convocação. Uma convocação para que cada um de nós possamos assumir o nosso papel de sujeito histórico e social. E que essa convocação e essa assunção desse papel histórico e social se faça, tendo como base uma esperança. Porque o Paulo Freire fala muito de um esperançar, mas um esperançar não de esperar. Não é um esperançar de um imobilismo, mas é uma esperança que refute qualquer compreensão de mundo pautada na inexorabilidade ou no fatalismo. E, afinal, nenhuma ordem opressora suportaria, então, que todos os oprimidos passassem a dizer por quê. Então, uma pedagogia da intrepidez pode passar nessas trilhas possíveis por algumas dessas palavras que estão marcadas em vermelho. Rebeldia, libertação, imersão de consciência, inserção crítica na realidade, prática esperançosa e algo muito aparentemente simples, mas talvez pouco usual, que é perguntar por quê. Porque o porquê é uma expressão que vai quebrando esse fatalismo e esse modo de olhar o mundo como imutável. Pode passar. Bom, terminando, então, essas trilhas possíveis a partir aí de alguns conceitos apresentados pelo Freire, eu vou trazer a Bell Hooks para dialogar com a gente. A Bell Hooks, nesse livro Ensinando a Transgredir, a Educação como Prática da Liberdade, ela traz uma série de questionamentos. Parte desses questionamentos vem da própria experiência dela como aluna, tanto da aluna como criança, quanto das experiências que ela teve como aluna na universidade. E ela, inclusive, relata, num dos textos desse livro, o encontro que ela tem com o Paulo Freire, onde até ela questiona a questão de raça, a questão de gênero, que não eram questões que estavam postas nas primeiras publicações do Paulo Freire. Mas eu quero chamar a atenção de muitas coisas que eu poderia falar da Bell Hooks, mas eu vou aqui, fiz o recorte para esse termo da pedagogia engajada, que é um termo que ela traz especificamente num capítulo desse livro. A Bell Hooks, ela resgata essa proposta freiriana, porque ela tem um encontro com o Freire, e até ela diz que tem dado momento que ela perde um pouco a esperança na educação, por algumas referências que ela teve de docentes na vida dela, mas que o encontro com o Paulo Freire recupera uma fé, ela usa inclusive essa expressão, uma fé na educação, num outro tipo de educação possível a ser construída. Então, ela tem muito ali também, ela bebe muito dessa fonte da educação como prática de liberdade. Mas o que ela propõe? Ela propõe um ensino que respeite e proteja as almas dos nossos alunos, que isso para ela é essencial para criar as condições necessárias para que o aprendizado possa começar de modo mais profundo e mais íntimo. É uma educação mais completa, mais integrada, sobretudo numa relação de corpo, mente e espírito, porque também no texto ela faz uma análise de que muitas vezes os professores do mundo acadêmico são pessoas absolutamente conceituadas nos seus currículos, e quando a gente vai dar uma palestra, é isso que a gente acaba olhando, qual é o currículo látis, o que tem no currículo látis do professor, mas é que a sua vida ou as suas atitudes em si elas acabam não entrando. E como a gente consegue fazer essa articulação de uma atitude com, de fato, uma biografia, digamos assim, do ponto de vista dessa história acadêmica que cada professor e professora vai construindo, e uma outra reflexão que ela nos provoca é em que medida as nossas defesas teóricas de fato se materializam, se corporificam nas nossas práticas. E aí fica algo para a gente pensar, falar em uma educação progressista, ou falar em uma pedagogia progressista, falar em uma pedagogia problematizadora, em uma pedagogia para a libertação, que seja pautada na dialogicidade, é algo que a gente defende, é algo que está no nosso discurso, é algo que aparece muito na literatura, do ponto de vista acadêmico, e até na educação básica, mas fica aí uma reflexão se todo esse discurso a favor de uma pedagogia progressista a gente consegue, de fato, observar nas práticas, ou seja, essa defesa ela se coaduna com a nossa prática, a gente também tem uma prática que vá nessa direção de uma pedagogia progressista, dialógica, mais humanizadora, tanto da nossa ação, quanto de uma perspectiva de uma educação mais humanizadora. E aí, nessa direção, ela diz assim, que a inspiração que ela tem, professores, alguns poucos que cruzaram na trajetória dela, que tiveram uma coragem de transgredir. E aí, quando a gente fala nessa expressão, coragem de transgredir, é uma outra forma de a gente pensar essa pedagogia da intrepidez, porque um dos sinônimos de intrepidez é coragem, é ousadia, e de fazer transgressões. E tem certos momentos que a educação nos chama para fazer transgressões. No caso aqui, é a transgressão de fronteiras que fecham cada aluno num determinado aprendizado, numa determinada disciplina, que está muito também relacionada ao modo de organização curricular, e que acaba se assemelhando a uma rotina de linha de produção. Com isso, ela defende que professores, professoras, alunos e alunas se assumam como participantes ativos e não como consumidores passivos. A educação como prática de liberdade era continuamente solapada por professores ativamente hostis à noção de participação dos alunos. Então, pode passar, Marcela? Acho que uma outra reflexão que fica para a gente nessa ideia da pedagogia que seja engajada, como a Bel Rooks nos propõe, um elemento que é central na nossa prática docente, seja a gente trabalhando na educação infantil, no ensino fundamental, no ensino médio, na graduação, na pós-graduação, é como a gente está aberto, de fato, a escuta, está ativa e está atenta à participação dos alunos para que assim a gente consiga construir essa prática mais dialógica. A pedagogia engajada, então, ela dá ênfase ao bem-estar. Então, o espaço da escola, essa relação ou as relações que se constroem na escola, que tem como base a relação humana, Paulo Freire vai falar, a educação é um lugar de gente que se faz com gente, com pessoas a todo momento, ela precisa considerar esse bem-estar. É um bem-estar e junto com esse bem-estar é um compromisso com um processo de autoatualização, onde tantos professores quanto os alunos possam se sentir bem, bem naquele espaço, bem naquela relação, se sentir partícipes daquele processo, engajados e comprometidos com aquele processo. E com isso ela traz, então, a sua experiência acadêmica que na universidade era vista como um porto seguro para pessoas que são muito competentes na matéria que trabalham de conhecimento livresco, mas muitas vezes muito inaptas para a interação social. E aqui eu não vou entrar nisso agora, mas lá na frente, quando a gente entrar na Vera Maria Candor e ela traz o conceito da multidimensionalidade da prática educativa, ela vai chamar atenção para isso. A nossa prática pautada por esse conceito de multidimensionalidade, ela pressupõe a integração dessas dimensões que a Candor vai chamar de humana, técnica e político-social. Então, a questão humana é muito importante para os estudos da Bell Hooks. E nesse sentido, trata-se aqui de uma objetificação do professor dentro das estruturas educacionais burguesas que deprecia a noção de integridade e acaba estabelecendo a cisão entre corpo e mente. E ela nos diz no texto que a memória dela era raro, foi raro na história que ela teve como aluna na universidade, encontrar professores que estivessem, de fato, comprometidos com práticas pedagógicas progressistas. Isso acabou desiludindo o percurso dela até que ela conta como é que foi esse encontro com o Paulo Freire, que foi esse encontro que volta a despertar o desejo de buscar seguir numa carreira educacional. E tem uma frase dela muito forte que ela diz assim, o fato de ela ter encontrado com poucos professores com práticas progressistas, desiludiu para que ela, despertando nela um desejo de imitar o seu estilo de ensino. Porque a nossa prática, quando a gente vai se constituindo com professores e professores, tem muito também das memórias que a gente traz dos nossos professores e professoras que fizeram parte aí da nossa história. Pode passar, Marcela. bom, e aí esse encontro com o Paulo Freire possibilitou então uma descoberta de outras alternativas possíveis de se aprender e de ensinar e, como eu já disse, devolveu a ela essa fé na educação libertadora. E aí alguns questionamentos que ela nos traz. Que lugar ocupo eu, o sujeito, no processo de ensino? Como conectar as nossas concepções com nossas práticas? Ou seja, o que eu falo é o que eu faço? O que eu faço tem coerência com o que eu falo? A minha prática é progressista a partir de um discurso progressista? O meu discurso progressista produz uma prática de fato progressista? A nossa maneira de ensinar exemplifica as teorias pedagógicas que defendemos? Eu defendo uma teoria progressista, eu defendo uma teoria libertadora. É isso, de fato, que se apresenta na minha prática? Em que medida as nossas práticas não reforçam os sistemas de dominação existentes? Tendo em vista que é um cuidado contínuo que a gente tem que estar, uma vez que a gente está imerso, muitas vezes, em contextos absolutamente marcados pela lógica da dominação. Como fazemos a articulação entre mente e corpo? Então, a partir dessas perguntas, Huckes nos traz um outro questionamento. É adequado que alunos e alunas tenham a esperança de que o conhecimento recebido nesse contexto os enriqueça e os torne melhores. O que é tornar melhor? É tornar melhor no sentido de humanização, de uma escola que, de fato, tem um compromisso com a humanização. Eu não vou entrar nisso com profundo, não é o tema da palestra, mas acho que a gente pode fazer uma reflexão com esse conjunto de atos de violência que a gente viveu nas escolas há tempos atrás, com esses discursos de ódio na rede, como a gente viu, enfim, discursos extremamente agressivos, racistas, de estudantes de determinados contextos escolares, a gente percebeu, xenofóbicos. Então, onde a educação entra nisso? Num contexto que está tão permeado pelas redes sociais de discursos de preconceito, de discriminação e de ódio, de fato. e aí qual o papel da educação nisso? E aí, respondendo a pergunta, ela diz que sim, que os estudantes precisam ter sim essa esperança de que a educação possa nos tornar pessoas melhores, mais humanas, mais sensíveis ao outro, ao que está acontecendo na sociedade. E que seja com isso possível pensar uma educação que faça a articulação entre os saberes já existentes com os novos saberes que são apresentados pela escola, que é uma expressão que não está no texto da Bell Hooks, está muito no texto da Vera Maria Candoi, do próprio Boa Ventura de Sousa Santos, que é o conceito da ecologia de saberes. Pode passar, por favor, Marcela? Acho que não sei o tempo. Mas, agora, pela Bell Hooks, eu trago outras trilhas possíveis. Em uma educação que seja, então, orientada pela prática da liberdade, os alunos, as alunas, não são os únicos chamados a partilhar, a confessar. Então, o que é uma trilha possível a partir da pedagogia engajada que a Bell Hooks nos oferece aqui? Se a gente faz o convite para que os alunos nas nossas práticas educativas partilhem as suas experiências, assumam riscos de acertos e de erros, ela diz assim, a gente tem que ser o primeiro a passar por isso. O professor também tem que assumir erros, o professor também tem que fazer as suas partilhas, o professor também tem que fazer as suas confissões, não no sentido teológico, mas no sentido de alguém que também se coloca ali como um sujeito tal qual os alunos e que juntos se abre para esse processo de humanização, para esse processo de partilha e para esse processo de erros e de acertos, de se expressar, de contar suas histórias e correr riscos também. Então, uma trilha possível passa por isso, por essas partilhas, por esses riscos e pela valorização das expressões dos alunos, pela valorização das suas histórias, pela valorização das suas culturas, pela valorização das suas experiências e dos seus saberes que são extremamente legítimos e são construídos em outros espaços por outras experiências que não seja só o espaço escolar, mas que tem na escola a possibilidade do encontro com os saberes científicos e isso produz outros saberes que precisam ser significativos até na direção já apontada pelo Paulo Freire. Uma outra trilha possível nessa direção de correr riscos é fazer da nossa prática de ensino um foco de resistência. A prática de ensino é uma expressão de resistência na educação, uma resistência mobilizada por uma prática politizada e sistêmica. descobrir conhecimentos subjugados e aí eu vou falar melhor disso quando a gente entrar na decolonialidade com a Vera Maria Candor. Tomar posse deles é um dos meios pelos quais as histórias alternativas, histórias muitas vezes silenciadas, enfim, desconsideradas, ignoradas aí por longos anos de currículos de educação básica possam efetivamente ser rescatadas. e aí por fim, dentro de uma trilha possível, abraçar, e abraçar é uma palavra que a Bell Hooks usa muito, abraçar o desafio da autorrealização como um caminho de transgressão. Então, palavras que ficam para a nossa pedagogia da intrepidez pela Bell Hooks, partilha, risco, resistência, autorrealização e transgressão. Bom, aí eu vou para a Vera Maria Candor. Pode virar, Marcela, por favor. Bom, a Vera Maria Candor, eu vou, quando a gente fala do Paulo Freire, a gente está pensando numa educação, ela não está falando de uma prática específica, uma discussão de educação mais ampla. A Bell Hooks, ela está falando desse termo que é pedagogia engajada. E agora, na Candor, eu vou fazer uma puxada para uma discussão mais didática, mas que a gente faz uma associação com a pedagogia, e essa ideia de uma didática, ela pode ser pensada para além dos espaços da sala de aula. Mas eu vou trazer a Candor para fazer a discussão de alguns conceitos, dentre eles, uma didática fundamental, uma didática crítica intercultural e depois uma didática, uma pedagogia decolonial, que é uma discussão, inclusive, dessa autora, que é professora da PUC, do Rio de Janeiro, uma professora aposentada, tem uma trajetória desde os anos 70 sobre os estudos de didática, mas que recentemente vem entrando nesse debate da decolonialidade. Então, só para fazer uma breve historicização desses conceitos da didática, para a gente chegar nessa apresentação de uma didática decolonial, essa autora tem um livro que se chama Didática em Questão, que é uma obra dos anos 80, no momento de retomada de democracia no nosso país, pós ali duas décadas de ditadura militar que nós passamos, no início dos anos 80 é publicada uma obra fruto de um seminário, que é a Didática em Questão, isso em 83, essa primeira edição da obra, onde ela vai fazer uma discussão da didática e ela propõe uma didática que ela denomina de didática fundamental. Essa didática fundamental é uma didática que se coloque em oposição a uma didática que ela denomina de didática instrumental. E aí, deixo para vocês pensarem, vejam bem, estou lá nos anos 80 falando de uma discussão de uma didática fundamental para se contrapor a uma didática instrumental e agora a gente está na década de 2020 com orientações curriculares extremamente pautadas na lógica de uma didática instrumental. O tecnicismo dos anos 60 e 70, a Vera Maria Candor vai dizer que a partir de 2000, final, de 2020, precisamente, a gente tem ali um neotecnicismo. Então, é importante dizer que, embora conceitualmente a didática fundamental venha se contrapor à didática instrumental, isso não quer dizer que a didática instrumental não exista mais na nossa realidade escolar. Mas, ali, voltando para os anos 80, o que esse debate da didática fundamental traz de importante para a gente, dentre outras coisas, mas um ponto que eu quero chamar a atenção. Esta relação do técnico com o político. Então, quando a gente muitas vezes pensa em uma ação técnica, escolha de uma estratégia, escolha de um recurso, parece que é puramente uma escolha de ordem técnica. Quando ela diz que não, tudo, qualquer escolha que a gente faça na nossa prática, desde o modo como a gente organiza uma sala de aula, o material didático que a gente escolhe, ela é uma escolha que perpassa por um saber de ordem técnica, mas ela está ali presente, uma escolha de ordem política. Então, nos anos 80, um debate fortíssimo que vem, que está no Freire, que está em tantos outros autores e autoras que a gente possa citar, que é a não neutralidade. Não há neutralidade. Então, essa multidimensionalidade é essa articulação entre as dimensões humana, técnica e política, colocando-as no centro configurador do processo ensino-aprendizagem. Aí, passando aqui, Marcelo, por favor, só para dizer que essas três dimensões que a Cândido aponta, elas se dão, ela faz um resgate histórico ali pelos anos 20, e ela vai dizer que a cada tempo histórico uma determinada dimensão se colocou mais presente do que a outra. Nos anos 20 e 30, a gente tem uma presença mais forte da dimensão humana, que coloca no centro o componente afetivo, em função ali das discussões da escola nova, a dimensão técnica é muito marcada pelos aspectos procedimentais, intencionalidade, sistematização, anos 60 e 70, a dimensão político-social muito forte ali nos anos 80. Então, o que é a didática fundamental? É a didática que coloca no centro o configurador do processo em si, no aprendizagem, o conceito da multidimensionalidade, que é a articulação dessas dimensões. Nenhuma é mais importante que a outra, elas estão intrinsecamente impregnadas e ligadas uma à outra. Bom, nesse caminho da multidimensionalidade, que é um conceito da autora que leva à didática fundamental, pode passar, Marcelo? aqui, ela traz uma chamada de reflexão para a gente do que que a tomada de consciência desse termo multidimensionalidade na nossa prática pode ser favorável. Então, ela traz aqui três pontos que eu quero chamar a atenção com vocês. Entender que a ação pedagógica não pode ser, em hipótese alguma, entendida e praticada como se fosse uma ação neutra. Ou seja, a ação docente não poderá ser um que fazer neutral, mas um que fazer ideologicamente definido. Por que que eu trago o Luquezzi aqui nessa citação? Porque o Luquezzi, ele também é um autor que está presente nesse livro A Didática em Questão, lá dos anos 80, e também, assim como a Candor, embora ele não seja um autor com trajetória de estudo na didática, mas também aponta para essa não neutralidade. Um outro elemento da consciência da multidimensionalidade é compreender que não tem como professor a professora exercer as suas atividades didático-metodológicas isento de opções, enfim, teórico, filosóficas e políticas. E um dado que também é muito importante é perceber e compreender a nossa prática pedagógica na sua concreticidade. A nossa prática, ela acontece num determinado lugar. num determinado tempo, com um determinado conjunto de sujeitos. Uma história, uma prática educativa, ela se faz... Só beber um copinho. Uma prática educativa, quando a gente está ali na escola, não tem como desenvolvê-la sem a gente fazer uma análise de perceber que tempo histórico é esse, que discussões marcam esse tempo histórico, quais são os debates que circundam esse tempo histórico. Que espaço geográfico é esse? Quem são esses sujeitos? Ensinar, pegando um termo da Maria do Céu Roldão, ensinar é sempre ensinar algo a alguém num determinado lugar. e o terceiro ponto é adotar uma prática educacional que não se reduz a uma prática burocrática. Então, não é uma beira, um mero cumprimento de ações porque a escola perde. Entender que essas ações passam por um compromisso que a gente assume com a transformação social e ênfase no trabalho coletivo. Dessa didática, pode passar, Marcela? Dessa didática dos anos 80, pautada nesse termo da multidimensionalidade, a partir dos anos 90, a Vera Maria Candono vai nos apresentando a didática crítica e a didática intercultural. Onde, nos anos 90, um conjunto de termos começam a ficar mais presentes na educação. Então, por exemplo, questões como subjetividade, diferença, construção de identidades, diversidade cultural, relação saber-poder, questões étnicas, raciais, de gênero, de sexualidade, que são temas que estão hoje na ordem do dia, claro que num contexto difícil do qual a gente viveu nos últimos quatro anos e que ainda se coloca presente, a gente tem ali um embate entre uma literatura e um conjunto de sujeitos que estão envolvidos ali com a educação e que almejam e se comprometem com uma educação que considere todos esses elementos, a gente tem, por outro lado, uma proposta que vem numa direção de um silenciamento e até de uma criminalização, porque os professores da escola, a escola sem partido busca criminalizar os professores, de invisibilizar, de deslegitimar e de criminalizar discussões que passem por essas questões, sobretudo as questões de gênero e de sexualidade, como a gente sabe muito bem o quanto a expressão identidade de gênero foi usurpada e deturpada para essa ideia de ideologia de gênero e que a gente precisa fazer um exercício cotidiano nas escolas para explicar o que a gente está chamando, aqui foi só um parêntese, de discussão de identidade de gênero na escola. Mas esse conjunto de elementos que vão chegando ali, vão vindo nos anos 90, fizeram com que a didática fosse assumindo um outro papel de uma didática mais crítica e intercultural, que é o termo que a Vera Maria Candor usa, e aí eu vou ler uma citação que ela nos traz, que ela diz que a escola sempre teve muito marcada pela lógica da homogeneização, da patronização, e, portanto, ela tem uma certa dificuldade, pensando na escola como instituição social ainda, de lidar com a pluralidade e com a diferença. No entanto, abrir espaços para a diversidade, para a diferença e para o cruzamento de culturas é um grande desafio que está na ordem do dia e que a gente precisa enfrentar. Pode passar, Marcelo. Já vou caminhando para o encerramento, tá? Em função dessa didática crítica intercultural, eu vou apresentar três teses que estão presentes nesse debate posto por essa autora. Primeiro é pensar a cultura escolar fortemente marcada pela lógica da homogeneização e da monoculturalidade. Então, frente a isso, a cultura da escola se vê instada a ser reinventada. Porque a palavra reinvenção é uma palavra que aparece muito forte para a Vera Maria Candor. Então, reinventar a cultura escolar, uma reinvenção de formas escolares e uma reinvenção da própria didática, porque ela também foi se reinventando como uma pesquisadora do tema ao longo do tempo. E, com isso, adotando outros contornos, tanto dos modos de organizar a escola, dos modos de pensar o currículo, dos modos de pensar as nossas práticas, dos modos de pensar as nossas relações dentro da escola, os temas que a gente traz para a escola e também a didática. Uma outra tese é construir repertórios epistemológicos e metodológicos para que a escola trabalhe com a diversidade, na perspectiva da diferença como vantagem pedagógica. Tem um livro da Vera Maria Candor e mais de um escrito dela, que está ali também nas referências, depois vocês vão ver, que ela traz muito essa expressão de pensar a diferença como vantagem pedagógica, que é uma expressão que ela traz da Emília Ferreiro. Então, as diferenças sendo compreendidas como vantagem pedagógica. E, por fim, a terceira tese é afirmar um projeto educacional que seja, de fato, comprometido com a justiça social, com o reconhecimento dos diferentes grupos socioculturais, transformador, multidimensional e plural. Uma pedagogia que se reconheça e que se assuma, porque não é só se reconhecer, é se assumir efetivamente como jamais neutra ou desprovida de um horizonte ético-político e que combata e repudie veementemente, cotidianamente, diuturnamente, toda e qualquer forma de preconceito e discriminação. Isso é um compromisso, faz parte do nosso compromisso docente, em que o diálogo intercultural se faça, portanto, presente e que se deixe interpelar pela perspectiva decolonial. E aí eu vou entrar, não vou me aprofundar, mas vou trazer um pouquinho para esse debate o que a gente pode pensar sobre uma pedagogia decolonial. Tem muitos autores, a Vera Maria Candor, que a gente poderia, mas, enfim, depois eu posso dar outras sugestões para a gente pensar essa pedagogia decolonial. Pode passar, Marcelo. Mas, nesse momento, eu estou mais centrada na Vera Maria Candor. Então, nesse sentido, a partir dessas teses que ela apresenta, a gente precisa avançar na construção de uma didática decolonial. E o que seria uma didática decolonial? Então, pensando, primeiro, a proposta decolonial é, sobretudo, uma ruptura com a lógica da colonialidade, da modernidade. Então, essa didática decolonial é uma didática que tem que estar sensível aos diferentes sujeitos, aos diferentes grupos sociais. Sujeitos e grupos que foram historicamente subalternizados, silenciados. Tem um livro que diz assim, pode o subalterno falar? É um livro muito bom também. Então, é trazer à tona outros discursos, outras episteles, outras formas de pensar a construção de currículo, outros autores, outras autoras, de outros lugares geográficos. Fazer essa partilha de saberes por diferentes sujeitos, por diferentes meios, rompendo com essa lógica da colonialidade. Vocês sabem que a gente tem, só um paralelo, a Lei 10.639 de 2003 e a Lei 11.645 de 2008, que propõe, isso há muito tempo já, a inserção nos currículos da cultura afro, da cultura afro-brasileira e da cultura indígena, da educação indígena. E aí eu faço a pergunta para vocês, em que medida, de fato, os currículos escolares, hoje, garantem esse debate? Onde esse debate está posto? Onde as discussões multiculturales estão postas na escola? Não é dizer que a escola faz uma feira das nações, onde faz um projeto, onde cada país representa uma cultura, de uma determinada cultura, que a gente está garantindo, de fato, a construção de práticas multiculturales na escola. Então, fica aí só para a gente pensar. Mas, nessa lógica da decolonialidade, é manter o diálogo com antecedentes teóricos práticos, com a própria educação popular, educação do campo, educação dos movimentos sociais, educação das minorias étnicas. O pensamento decolonial se funda na perspectiva de resistência e autonomia. A primeira vez que a gente traz a palavra autonomia aqui para a pedagogia da intrepidez, para a construção de uma nova abordagem que se contrapõe a interesses de grupos hegemônicos. É uma lógica contra-hegemônica, é trazer outras epistemes, outras formas de pensar o mundo, outras formas de construir esse mundo. Trata-se de incorporar temas insurgentes em nossas práticas, porque a Kandô, ela traz muito, sobretudo a partir de alguns estudos de 2020, práticas insurgentes. O que seriam práticas insurgentes dentro dessa relação com a pedagogia da intrepidez? E, por fim, romper com a história única. Tem um vídeo do perigo da história única que é excelente da Chimamanda, a DIC, para a gente assistir, que está disponível no YouTube, para a gente passar em sala de aula, seja na universidade, seja com os nossos dando a educação básica. Então, é romper com a história única, cometendo uma espécie de desobediência epistêmica. Djamila Ribeiro também fala muito disso. Uma desobediência epistêmica frente ao imperialismo do saber, a uma geopolítica do conhecimento. Uma tentativa teórico-prática de descolonizar a nossa historiografia, ou seja, os saberes, os currículos e toda uma estrutura construída em torno de múltiplas exclusões e silenciamentos. A colonização, o processo da colonização, é extremamente violento e se manifesta historicamente por diversas violências. E uma dessas violências é o epistemicídio. E aí, isso não era nem para eu falar, mas lendo isso, é inevitável a gente lembrar o que aconteceu ontem com a aprovação do marco temporal quando a gente está discutindo essas questões. Bom, passando aqui, vou falar das trilhas possíveis da pedagogia decolonial e já vou também, acho que já passei bem do meu tempo. Só mais um, Marcela, por gentileza. Nessas trilhas possíveis a partir dos conceitos de decolonialidade, o que a gente pode pensar? Não se deve contrapor igualdade à diferença. A igualdade não está oposta à diferença, e sim à desigualdade. E diferença não se opõe à igualdade, mas sim à padronização, a produção em série, a uniformidade, há sempre o mesmo. Então, é a diferença na igualdade. Como nos diz Santos, as pessoas e os grupos sociais têm o direito a ser iguais quando a diferença os inferioriza, e o direito a ser diferentes quando a igualdade os descaracteriza. Então, algumas questões aí para a gente pensar. seguindo e caminhando mais um pouquinho, eu não vou me aprofundar muito nisso, pode passar, Marcela, mas só para, enfim, ficou um pouco fora do lugar aqui, agora que eu vi, no meu slide não estava. Mas, a partir de tudo isso, desses conceitos do Paulo Freire, da Bel Rooks e da Vera Candor, eu finalizo tentando juntar os três para a gente pensar uma docência que se entenda política. e, portanto, um dos nossos compromissos nessa pedagogia da intrepidez é desconstruir o mito da neutralidade. A palavra mito aqui também é intencional. É desconstruir o mito da neutralidade. A docência é ato político em qualquer circunstância. Quando você decide escolher um livro paradidático que traz uma discussão antirracista, você tem uma intencionalidade política com essa escolha. Quando você anula uma discussão antirracista na sua sala de aula, você também está tomando uma posição política. Então, esse debate que vem de escola sem partido, de uma possível neutralidade, que os professores têm que ensinar português, matemática, sociografia e ciências é ok, é um dever nosso trabalhar com as famílias, com o entorno da escola para desconstruir, porque não existe neutralidade em hipótese alguma em nada que se faça na escola. Pensando no Freire, a reflexão sobre a importância de uma prática contextualizada que possibilite a construção de um pensar e o agir que são historicamente situados. E tem uma frase do Pérez Gomes, que é um autor espanhol que eu gosto muito, que ele diz assim, é fundamental aprendermos a transformar coletivamente a realidade que não nos satisfaz. Então é preciso problematizar o mito que se tem instituído de uma possível neutralidade da ação docente. Não existe segundo a qual o professor não tem cara, não tem lado, não toma partido, não estou falando de partido político, não pensa nem intervém de modo transformador ou não na realidade social. E aí, caminhando para a gente fechar mais um pouquinho, Marcela, então é olhar a escola nessa conjuntura, pensar a escola e pensar a nossa prática nesse contexto econômico que ela se insere, no contexto político, nas culturas e nesse contexto histórico-geográfico. A escola faz a interlocução com todas essas esferas, com todas essas dimensões cotidianamente. E passando, Marcela, pensando na escola, então, como um lugar de saberes, fazeres e seres, eu vou ler uma frase aqui para vocês. Diferentemente do que os defensores da escola sem partido dizem, não tem como se separar instrução de educação e fazer do ensino algo neutro, porque a sociedade não é neutro, nada é neutro. A discussão e a compreensão críticas da sociedade mediada pelo conhecimento não são doutrinação, menos ainda opressão, mas partindo do princípio da passividade do educando, que já é violento, pois lhe retira a condição de sujeito para transformá-la em objeto. E de um suposto poder opressor do professor, criminaliza-se aquilo que é inerente ao processo educativo, inerente ao ato pedagógico, que é o ato político. confrontar ideias e compreensões sobre o mesmo assunto, debater, ajudar na elaboração do pensamento autônomo e fecundo mediada pelo conhecimento sistematizado. Marcela, acabando aqui, trouxe uma imagem de uma sala de aula, enfim, pega da internet, mas para dizer que nessa escola tudo é político. A arquitetura, os materiais didáticos, os modos como a gente organiza o espaço e o tempo, os modos como a gente organiza o currículo, como esses currículos vêm organizados a partir de políticas externas à escola, um conjunto de normas, de ritos e rituais que ainda são presentes na escola, os seus regimentos, as suas normas disciplinares, os seus saberes. Não pus aqui, mas vou dizer, quando a gente fala de projeto pedagógico, a palavra político precisa estar sempre presente, porque é um projeto político-pedagógico, que é o nosso PPP. E para encerrar, eu fiz um exercício aqui de colocar um conjunto de palavras, Marcela, no próximo, que podem ser palavras, pelo menos a mim, foi um exercício, cada um pode fazer o seu, de palavras que remetam a uma pedagogia da intrepidez. E aí eu fiz um jogo de palavras a partir desses autores que foi uma escolha, teriam muitas possibilidades, mas eu fiz a escolha de trabalhar com esses três autores, até para tentar guiar o pensamento e fazer um filtro da organização dessa apresentação. Mas acho que essas palavras podem nos ajudar a pensar uma pedagogia da intrepidez. curiosidade e inquietação. A curiosidade epistemológica que Freire tanto fala, que nos inquieta. Criticidade e tomada de posição. Nós precisamos tomar posições, porque a ideia de dizer não, eu não vou tomar posição aqui, entender que isso é tão político quanto. Mas essa tomada de posição é que desejo de sociedade a gente quer, que desejo de educação a gente quer, que desejo de formação a gente quer. esperança e luta, que para mim estão sempre juntas, a esperança e a luta. Coletividade e consciência. Ousadia, coragem, resistência. Audácia, transgressão. Pensando na Bel Rux. Então, essas são algumas das palavras que podem caracterizar, a partir do que a gente discutiu aqui, essa pedagogia da intrepidez. E passando, Marcela, trouxe só uma citação aqui do Mia Couto, que a vida apenas tem encontros, todo o resto são descoincidências. Então, o que a gente vai passando na vida, esse encontro aqui, não é um encontro ao acaso. E as referências que estão ali no final, eu passei muito do meu tempo, deu uma hora, e encerrei aqui. Peço desculpas por ter passado do tempo. Bom, fique tranquila, professor Adriano, não dei problema, está em relação ao tempo. Conforme a fala foi se desenvolvendo, foram sendo colocadas algumas perguntas, algumas dúvidas, e aí a gente vai passar já já para as perguntas e para as dúvidas. eu também fui anotando, pensando várias coisas aqui, fazendo várias reflexões e fui anotando várias coisas aqui. Bom, a gente teria, na sequência, a fala do professor Sidoval, mas aí, como eu comentei antes, os problemas, ele não pôde entrar, a gente vai dar continuidade, então, na aula, e aí a gente vai passar já para as perguntas. E, eventualmente, eu vou fazer um ou outro comentário de algumas coisas que eu fui pensando durante a fala. Eu acho que a gente já pode começar, eu já vou pedir a Marcela, então, para colocar a primeira pergunta. Certo. O Cícero, gostaria de saber as opiniões sobre os perigos da privatização no ensino médio e superior com políticas voltadas para o mercado sem discutir de forma crítica as questões sociais? Então, Cícero, bom, agradecer aí cada pergunta, acho que a gente vai pensando junto, né? A privatização, ela tem tanto do ponto de vista, quando a gente olha o crescimento das escolas privadas, que é fruto mesmo da lógica neoliberal, das políticas neoliberais, eu uso uma expressão às vezes que as políticas neoliberais favorecem com que a gente tenha na escolha do mercado do privado para todos os gostos e bolsos, né? Você tem aí uma dimensão de instituições privadas. O ensino superior teve um crescimento significativo a partir dos anos 90 e do ensino superior privado e nos anos 2000 a gente também tem um crescimento de universidades públicas, de institutos federais. Então, a privatização é um dado que está posto, mas eu acho que pela tua pergunta eu vou fazer uma uma reflexão não só de uma privatização no sentido de escolas que sejam de fatos privadas ou universidades privadas e a pós-graduação, enfim, que isso tem, né? E acho que quando a gente pensa nisso você tem algumas que preservam e tem um compromisso com a qualidade e algumas que infelizmente não tem, né? a gente sabe que o aspecto mercadológico ele é o que fala mais alto, né? Enfim, eu vou dar um exemplo concreto. Eu tenho colegas que trabalham numa instituição privada em São Paulo, uma universidade privada grande que tem muitos campos e durante o período remoto os professores tinham em média 120 alunos por turma no remoto. Então, acho que isso também dá uma dimensão um pouco da pergunta que você faz. E uma outra avaliação isso não é provavelmente isso não é uma realidade só dessa universidade, né? A gente pode identificar isso em outras mas é as demissões em massa que tem ocorrido também com os professores do ensino superior, né? E sobretudo o remoto foi uma porta de entrada porque também salas de aula com 120, 130 estudantes que o remoto acabou e cabe dizer, né? Que as universidades privadas rapidamente conseguiram se adequar a essa lógica do remoto que foi num outro momento por inúmeras questões em relação às universidades públicas então uma demissão em massa essas titulações que a gente luta tanto para ter né? Que é o mestrado doutorado absolutamente desvalorizadas nesse mercado do ensino superior privado muito pelo contrário a titulação é a razão pela qual ele acaba sendo demitido muitas vezes e algo que antes de eu estar nessa universidade antes de eu estar na UFRJ eu trabalhei muitos anos numa universidade particular e havia nesse momento uma preocupação com o que a gente chama de aderência se eu sou professora de didática ou dou aula de didática se eu sou professora de psicologia que aparentemente é o que a gente espera nesse processo que vem se intensificando a gente percebe também professores que vão dando aula de diferentes disciplinas e isso está muito ligado acho que nessa tua pergunta da privatização Cícero de um movimento de eadeização também de plataformização das universidades privadas muitas então os professores eles também isso também levou a muita demissão porque você tem um professor com isso tem muitas nomenclaturas mas o professor conteudista e o professor tutor e esse professor tutor não necessariamente ele tem que ter formação na área porque ele é um tutor ele é o aplicador daquele conteúdo plataformizado e essa plataformização ela vem também se fazendo presente na educação básica então eu acho que para responder a gente tem um perigo né e aí acho que esse perigo do privado está muito marcado no cenário mesmo da universidade privada particular e sem nenhuma generalização porque tem muitas que tem os seus compromissos com a qualidade a gente não pode incorrer no erro de generalizar mas a gente sabe que algumas né acabam se rendendo essa lógica mercadológica até em mensalidades que chegam às vezes vocês sabem a 150 reais a mensalidade dependendo do curso mas também tem uma preocupação de uma privatização por dentro do setor público que é uma uma terceirização a terceirização de um material didático né a gente sabe o quanto o mercado editorial também cresceu a gente viu também todos os livros didáticos né tendo que se reorganizar em função da BNCC a gente vê por exemplo editoras que olha que curioso isso as editoras elas algumas né não vou citar nome mas algumas editoras além de serem produtoras de material didático elas têm contratos parcerias isso sobretudo em município com municípios e elas dão formação continuada para os professores para eles poderem aprender a trabalhar com aquele material didático então esses são alguns exemplos que eu poderia dar da tua pergunta de uma privatização por dentro né a gente tem um setor público mas que tem um material didático que vai sendo privatizado dentro de uma lógica de um mercado editorial a gente tem enfim os estudos da precarização do trabalho docente ou da proletarização do trabalho docente tem inúmeras né pessoas que se você aí já que o Marlon falou do Colemark se vocês quiserem entrar no site do Colemark tem várias publicações ali que vão nessa direção de proletarização de uberização e que vão nos fragilizando acho que esse também é um elemento que não está tanto na tua pergunta mas essas políticas privatistas por dentro ou por fora elas fragilizam as nossas condições de trabalho que estão ficando cada vez mais vulneráveis né existe uma vulnerabilidade muito grande a uberização do trabalho docente é isso o estado de São Paulo tinha aplicativos que chamavam professores para irem dar aula né sem nenhuma sem nenhum contrato formal né de trabalho então as relações de trabalho elas ficam frágeis e isso implica também nos nossos das nossas reivindicações né por condições de trabalho não sei se respondi Cícero mas eu acho que é um pouco nessa direção que está no ensino médio a reforma é uma das sinalizações mas isso não está só né no ensino médio não sei se respondi Cícero acho que quando você fala aqui embaixo eu estou lendo aqui né interessante discutir também o aumento da educação privada através da venda de pacotes eu acho que de alguma forma eu falei disso sim é quer comentar? é eu estou pensando aqui na verdade eu estou meio que estabelecendo uma relação né entre a pergunta do Cícero aquilo que foi colocado na resposta né e e um pouco a concepção da educação bancária de Freire que estava lá no início da apresentação né aí eu vou vou mostrar a relação que eu estou fazendo né e aí perceber se faz sentido né a gente pode dizer que a educação bancária muitas vezes ela é discutida de forma extremamente simplificada né como uma correspondência direta do que seria a folha em branco a metáfora da folha em branco da tábua rasa e tal só que a educação bancária é muito mais profunda do que isso né e tem um termo que foi utilizado na sua fala que era o ajustamento social né então a educação bancária poderia se configurar como uma forma de ter esse ajustamento social né mas um ajustamento por uma manutenção de uma e aí já são as relações que eu estabeleço com uma consciência é intransitiva já usando uma terminologia da linha freiriana né e e isso me parece que alcança não somente os alunos né que são alvo dessa educação bancária mas o próprio professor né porque a lógica que os alunos passam a ficar envolvidos em uma formação é que vai favorecer essa consciência intransitiva bom explicitando né consciência intransitiva né basicamente uma consciência em torno das necessidades mais básicas para sobreviver né e aí o professor acaba entrando nessa lógica também porque a mercantilização do ensino né envolve aquilo que foi comentado da proletização a palavra não está saindo proletarização exato proletarização da docência da profissionalidade docente mesmo né do professor né então o professor também dentro dessa educação bancária é é colocado em uma posição de uma consciência intransitiva né isso é interessante de notar né é o professor fazendo tendo que fazer se virar para manter as suas necessidades básicas sem tempo inclusive para refletir pensar transformar modificar ou seja outros níveis de consciência né faz sentido essas relações que eu comento me permita pela tua fala eu sei que vocês vão falar disso melhor mas é inevitável né quando a gente faz essa discussão até pela pergunta do Cisro depois tem a pergunta da Azuleide aqui mas é de fato estabelecer essa relação entre essas reformas curriculares que a gente tem né então o que significa o novo ensino médio né até só um ele falou ensino médio eu fiquei pensando quando ele fala né dessa privatização essa fragilidade que o professor vai sendo colocado onde um professor de sociologia ele não vai ter aula de sociologia mas ele vai dar aula de uma outra coisa que é o projeto de vida então são várias facetas que fragilizam o professor só que concomitante a isso acho que essa é o que eu queria estabelecer com a tua fala Mar a gente precisa a gente assim né esse estado essa loja a gente não esse estado neoliberal ele precisa ele intenciona formar professores para essa conformação para esse ajustamento porque quando o Freire fala está falando muito desse não ajustamento dos alunos né dos educandos só que a gente faz hoje muito uma relação do não ajustamento do próprio professor esse não ajustamento a lógica que está posta é o educando é o educador por isso que essa relação tem que ser muito né dialógica e esse movimento que você fala Marlon de garantir a reflexão questionamento que é isso que impulsiona e algumas dessas reformas como a própria DNC formação é para isso é para dar uma formação tecnicista pragmática esvaziada de criticidade esvaziada de uma base teórica mais robusta de conhecimento científico então fragiliza ali na nos tais fundamentos da educação e torna o professor muito mais suscetível aquilo que se espera dessa lógica do mercado dele porque ele vai pegar o pacotão e ele vai simplesmente aplicar esse pacotão ali na escola né então eu acho que esse é um exercício muito para a gente né garantir que a nossa formação possa se contrapor de fato e aí quando você fala do conceito da educação bancária eu fico provocando os meus alunos assim já leram o livro inteiro do Paulo Freire né vamos ler um livro inteiro porque o Freire é muito isso a gente vai pegando aquelas frases de impacto né mas acho que esse exercício a gente poder mesmo até para isso que você disse entender mais a profundidade né do sentido da educação bancária o quanto ela está presente hoje né com outra roupagem mas está presente perfeito bom acho que podemos ir agora para mais uma pergunta da Zuleide né como desenvolver a multidimensionalidade na inclusão em escolas que não possuem professores habilitados para exercerem suas funções como abrir esses espaços Zuleide também obrigada pela tua pergunta o Cícero também pega o gancho com a palavra com a pergunta dela essa questão de terem professores não habilitados né isso que você diz né que não possuem professores habilitados depende muito vamos pensar na rede pública né assim na rede porque tem uma existe legislações que estabelecem critérios para essa formação só a gente pegar a própria LDB LDB vai exigir que o professor seja licenciado na sua área o pedagogo ali né no fundamental um e na educação infantil a escola normal ou magistério ainda acaba sendo uma formação aceita né muito embora tenha ali a obrigatoriedade do ensino superior mas a modalidade normal ainda é uma modalidade aceita então a gente do ponto de vista jurídico legal esses professores precisam ter ali uma formação para o exercício da sua profissão aquela profissão e é importante dizer mesmo a palavra profissão né que é uma profissão que requer um conjunto de saberes próprios para o exercício dessa atividade profissional você fez essa pergunta eu lembrei de um aluno meu de uma turma de didática que recentemente ele me deu o seguinte relato que ele se formou ele teve no ensino médio dele aula de química com farmacêutico né enfim que ele tinha ali um profissional que era graduado em farmácia e dava aula de química a gente sabe que tem alguns algumas brechas da lei que dão uma formação rápida bacharel que é o programa especial de formação pedagógica que às vezes em seis meses ele tem um certificado de licenciatura enfim que de alguma forma na ausência do licenciado teria assim uma certa legalidade no exercício dessa profissão mas tem coisas que escapam né assim o que eu posso dizer é do ponto de vista da LDB e do desejável é que a gente tenha professores que tenham a sua devida formação atuando né então se vai dar aula de química é o licenciado em química se vai ser professor do fundamental um e da educação infantil que tem ali a pedagogia e essa é uma realidade Zuleide me parece muito diversa também né porque vai depender muito de cada município vai depender muito de cada estado quando você pensa em concursos o que que está no edital do concurso o que que está exigindo aquele edital mas espera-se que haja essa formação e aí em relação né ao conceito de multidimensionalidade o que a Candor fala desse termo da multidimensionalidade que é o termo que sustenta né que está nesse núcleo né configurador do processo ensino-aprendizagem porque pra ela o processo ensino-aprendizagem é o principal objeto de estudo da didática então essa formação didática do professor e essa prática didática do professor precisa que é o que ela vai denominar lá nos anos 80 da didática fundamental garantir essa multidimensionalidade que eu te responderia que a partir do pressuposto que as pessoas tenham a sua formação porque também mesmo as vezes tendo a formação nem sempre se garante essa multidimensionalidade e pra garantir essa multidimensionalidade a minha resposta seria assim um cuidado contínuo que a gente precisa ter com a nossa prática uma reflexão contínua com a nossa prática porque essa frase freiriana da inconclusão humana do inacabamento humano ela de fato é isso eu digo também alguém escreveu aqui que sai reenergizado com o curso não sei se foi exatamente essa frase porque eu li rápido mas foi alguma coisa da direção eu sou uma pessoa altamente defensora da escola altamente defensora do que significa esse trabalho docente da potência pra mim que é o trabalho docente tenho muita satisfação com o exercício dessa profissão por tudo que ela representa enfim agora eu queria dizer que eu vejo que a docência não é uma profissão de mesmice que você se sente fazendo a mesma coisa você pode dar aula muitos anos mas se você se permitir e que é um exercício um processo mas se você se permite ser indagado constantemente provocado constantemente por essa realidade que está posta você vai constantemente revendo essa prática o que não significa começar sempre de novo a Candor diz isso o movimento da reinvenção não é ignorar e desconsiderar o que a gente já tem construído você vai se reinventando a partir de algo que você já tem consolidado de um repertório teórico metodológico mas que ele vai se reorganizando ao longo da nossa prática então acho que nesse movimento Zuleide é como a gente vai se refletindo individual e coletivamente para buscar garantir essa didática fundamental que a Candor chama atenção da dimensão política técnica e humana e a formação docente ela é fundamental para contribuir para esse processo tanto a formação inicial quanto a formação continuada há exatamente essa frase que tem vontade de desistir da licenciatura exatamente essa frase que eu achei bonita é bom acho que podemos colocar mais uma pergunta pode ou já foram Marcelo já foram a gente tem aquela do Cícero né é vou falar Cícero respondi a pergunta da mesma para o combate ao negacionismo nas escolas olha Cícero acho que esse combate ao negacionismo ele passa muito pelo combate da escola sem partido eu acho que esse combate ao negacionismo eu vou aproveitar e fazer uma interlocução com um exemplo que a Marcela deu olha Marcela eu não tenho esse estudo tão aprofundado mas eu estava numa reunião e um colega professor estava dizendo isso como nos Estados Unidos tem sido feito em alguns estados um movimento fortíssimo de análise de material didático e essa análise do material didático tem sido feito tem sido feita como se fosse para nós uma associação de pais e mestres grupos de família que vão selecionar o material didático na escola isso pode isso não pode né e dentro isso tem uma um exemplo que foi dado de que até as discussões pasmem né que até as discussões antirracistas estavam sendo selecionadas vedadas ponderadas porque podia constranger alguém inclusive o branco né o branco podia ficar o sujeito branco constrangido em expor discussões antirracistas na escola e que a escola não pode constranger ninguém é um absurdo né enfim então existe um movimento hoje extremamente forte mesmo né de olhar para esses materiais didáticos nos estados tem sido muito muito forte e isso vem no Brasil acho que a gente não tem também só nos últimos quatro anos né para mim algo que tem sido talvez 2013 ali uma referência porque a escola ser partida também não nasce com o último governo ela já é anterior a ele esse movimento das escolas militarizadas a própria discussão do home schooling são elementos que se encontram de um esvaziamento mesmo né de uma de uma formação mais científica ali dentro da escola então relutar contra esse negacionismo para mim passaria para que a gente garantisse por isso eu sou absolutamente a favor da revogação da resolução 2 de 2019 da BNC formação como a própria uma própria reforma né do novo ensino médio porque o novo ensino médio faz isso ele também esvazia os saberes estão sendo esvaziados a formação está sendo esvaziada de saberes a ausência de filosofia de sociologia de tantas outras disciplinas para a substituição de outras que são é engodo né enfim é um engodo no currículo da formação desse jovem que vai aumentar ainda mais o distanciamento entre formações a depender da escola que esse aluno seja egresso ali do colégio até para disputar o Enem né enfim eu acho que a luta passa por aí né da gente poder garantir uma formação inicial sólida de qualidade socialmente referenciada para a formação de professores uma formação continuada que não fique à mercê desses organismos também de empresariamento porque a formação continuada é muito mais uma formatação e uma conformação do seu trabalho do que de fato uma formação num sentido freiriano né da crítica de uma compreensão mais analítica e aí também eu diria da consciência do seu papel e situações como essa que a Inês que a Marcela né Patilha não é uma realidade que a gente vê só ali nos Estados Unidos acho que vocês tem muitos outros exemplos que devem ter na escola de filhos irmãos de vocês sobrinhos né de questões que foram sendo questionadas a depender de determinado conteúdo né como a gente teve isso foi em 2013 quando a gente teve por exemplo em São Paulo no estado de São Paulo o impedimento que a Judith Butler desse uma palestra no Sesc Pompeia isso na cidade de São Paulo ali o NBL né enfim então agora isso é uma reflexão que não está nem no Freire nem na RUCS mas uma coisa que acho que é importante a gente pensar é não subestimar o movimento da escola sem partida é não subestimar esses movimentos a gente está muito atento a isso muito organizado para a gente poder criar uma resistência e garantir esse conhecimento científico tão importante né para relutar contra esse negacionismo que tem se manifestado né de diferentes formas dentro da escola e não só um negacionismo mas um esvaziamento né de um saber mais sólido mesmo né na formação tanto nossa de professores quanto e como o Cícero disse lá atrás isso já se manifesta inclusive nos cursos de pós-graduação isso não está nem só no ensino médio a gente já vê cursos de pós-graduação que já estão também com esses baseamentos de uma formação né com um pouco mais de rigor socialmente referenciada enfim perfeito tem outras perguntas aqui tem mais perguntas que eu acho que foi enviada tem né da Zuleide né professora Adriana trabalha em uma EMF de São Paulo com cerca de 650 alunos não há um único professor com especialização em crianças com autismo ou libras né como romper essas barreiras eu tenho uma colega que eu trabalho que ela é da área de inclusão e acessibilidade e uma frase que me vem dela é isso é luta é luta é luta mesmo é luta para a gente criar políticas públicas que garantam esses direitos é uma política pública né quando eu falo lá na lei 10.139 de 2003 que a gente não conseguiu garantir de fato ainda um grupo porque a própria Candor num dos textos dela ela fala isso né quais os caminhos que a gente tem né para conseguir garantir essa didática intercultural e crítica e uma delas que ela coloca são as políticas então as políticas elas são necessárias a criação dessas políticas mas também garantir a implementação dessas políticas elas precisam ser implementadas e tudo que se refere a essas discussões de inclusão e acessibilidade é política a gente também tem na universidade hoje uma comissão permanente de acessibilidade e inclusão e a gente também vai se deparando com situações né quando tem um estudante cego um estudante com deficiência intelectual né enfim as questões do autismo a gente muitas de nós dependendo de quando se formou não teve isso na sua graduação né como a Azuleide traz mas como a gente precisa acho que são dois movimentos Azuleide para te responder mais objetivamente uma é a gente procurar formação e fazer essa discussão coletiva na escola porque a formação também não é de um professor tem que ser um projeto formativo da escola uma política de formação de rede para essas questões e lutar por políticas para garantir que uma criança com deficiência auditiva ou com surdez na escola tenha ali garantidamente seu intérprete de Libras uma criança cega ou com baixa visão tenha suas condições garantidas né de material com fonte ampliada muitas vezes com um ledor ali para acompanhá-la e a gente sabe que muitas vezes não consegue garantir um mínimo na escola de inclusão e acessibilidade eu digo mínimo até no sentido de alguém que demanda uma acessibilidade do ponto de vista arquitetônico da escola né de cadeira de acesso de transitar por dentro da escola então essa é uma é uma luta acho que a gente tem muitas lutas e a gente precisa travar essas lutas elas não são individuais elas são coletivas só que elas se fazem junto com as reivindicações devidas no âmbito das políticas públicas também né nos nossos municípios no nosso estado do que for do âmbito federal eu vejo não tem uma resposta assim sabe específica mas tem um caminhar político de construção que a gente não pode se abster dele espero ter me dado conta fala boa tarde eu estava pensando aqui né no caso específico da questão da inclusão a gente tem a política nacional da educação especial na perspectiva inclusiva que é da primeira década deste século né 2000 se eu não me engano publicado em 2007 né e lá já tem diferentes elementos que inclusive preveem essas questões né o leitor o ledor melhor falando o intérprete coisas desse tipo dessa natureza né e eu acho que a luta envolve né tornar essas políticas primeiro né que as políticas públicas surgem né como essa que teve na primeira década né e que elas se efetivam no dia a dia né da escola da educação né e nesse se efetivar muitas vezes tem que se pensar nas leis complementares e coisas dessa natureza né mas aí envolve luta envolve mobilização envolve tudo isso por isso voltamos a palavra mágica luta né e por fim né quando há lei quando há todas as definições talvez um caminho é pensar qual é o caminho talvez um caminho é pensar qual o caminho vou deixar eu formular minha frase né talvez o caminho é considerar alguns algumas âncoras que a gente pode recorrer né pra fazer andar uma dessas amplas é claro a gente pode ir ao poder público responsável por isso e fazer as solicitações pode mas a gente sabe que muitas vezes o problema está aí né no poder público de fato prover tudo que isso que é necessário mas a gente pode por exemplo recorrer ministério público né de que modo que de repente uma ação do ministério público poderia auxiliar mas ainda assim ele precisa ser provocado né precisa chegar fazer a denúncia né pra de alguma forma mobilizar seriam de repente assim os caminhos mas todos envolvem essa palavra mágica né luta porque reconhecer que há um problema e acho que foi a Zuleide que mandou né foi a Zuleide né que é acho que sim né e e ela reconhece né coloca né esse problema e aí e agora o que que isso exato né e agora como que a gente faz né então é meio que buscar os instrumentos legais que vão forçar de alguma forma que isso aconteça né e eu acho que tem um componente fundamental e mais básico que já está contemplado quando a Zuleide pergunta isso que é reconhecer e aí eu volto pro pro Freire volto pra Rux pra Candor reconhecer que aqueles alunos aquelas alunas são sujeitos né de uma realidade que fazem parte de uma realidade que tem a sua experiência vivencial né que tem a sua relação a forma como lida com o mundo ao redor né é e esse é um ponto importantíssimo né às vezes parece meio óbvio falar isso né reconhecer que são sujeitos mas em quantos casos né às vezes a gente mesmo deixa passar tem um aluno às vezes com baixa visão um aluno cego e a gente sabe que não tá mas a gente não para porque essa puxa prática que eu estou fazendo de fato pode ajudar ou não né são essas coisas né que que faz parte do reconhecimento do sujeito né e eu vou aproveitar né já que eu tô falando do reconhecimento do sujeito né e comentar algo a mais né que também foi uma das reflexões que eu fui fazendo durante a fala que é sobre a ideia da da problematização né que que é uma perspectiva que tá em Freire que é uma perspectiva que tá na RUCS né e que de certa forma a didática é fundamental da Candor né com a sua multidimensionalidade tá lidando né é essa problematização é interessante bom eu venho de uma área que é a educação em ciências né e a educação em ciências a discussão sobre problemas né dentro do ensino na aula né é muito marcada principalmente pelo lado das disciplinas de exatas né como se fosse uma resolução de um cálculo alguma coisa desse tipo e todo o esforço que ocorre na educação em ciências é reconhecer que esse problema não é exatamente isso uma problematização não é exatamente isso e nessa perspectiva né desses três autores né do autor Freire e das autoras né é a problematização é algo muito mais profundo também a mesma palavra que eu utilizei quando eu falei da educação bancária né é um problema que é da realidade desse sujeito que envolve as questões né da vivência desse sujeito né é vou dar um exemplo algo que me marcou bastante num curso de formação de mais de dez anos atrás né em que eu participei em que uma professora tinha uma atividade que eles iam elaborar era um curso de formação para professores do fundamental e os professores tinham que elaborar ideias de atividades lá que desenvolveriam com seus alunos né e aí uma professora foi lá e preparou toda uma atividade para uma aula de biologia que seria para tratar é eutrofização né crescimento acelerado de algas coisas desse tipo né e o tema da aula dela não era eutrofização era o lago verde que estava do lado da escola né era um problema que fazia parte daquela realidade daqueles alunos que eram a todo momento incomodados pelo aquele cheiro e mais e além como como que aqueles alunos aquela escola aquela comunidade poderia lidar com essa situação né isso seria nessa perspectiva de reconhecer os sujeitos que estão passando por essas que estão nessas condições e que podem inclusive ser reconhecidos como transformadores da realidade né estou me empolgando falando vou parar um pouco né mas é uma reflexão né que quando falou sobre problematização né quando falou da perspectiva da Hux né foi inevitável para mim pensar lembrar desse exemplo né de tudo isso né que reconhecer que é o sujeito é um sujeito da vivência da realidade né é inclusive se interessar por ele né e pelo que ele passa e pelos problemas que fazem sentido dentro da daquela situação não adianta chegar e levar um problema matemático por exemplo para calcular a velocidade de um trem né na escola um aluno que nunca viu um trem é mais ou menos isso né e o que você está dizendo Marlon é a gente tem uma questão hoje para citar o Boaventura por conta daquela situação que ele teve né então a gente é até delicado mas ele acaba sendo um autor que aparece muito inclusive nessas discussões decoloniais mas o exemplo que você deu ele ilustra bem um conceito que a Candor traz e que é do Boaventura que é a ecologia de saberes para que esse saber da escola porque a escola tem um conjunto ali de saberes que são os saberes escolares que é aquele saber científico que se escolariza né e que está na escola e que faz parte também desse currículo que também tem a sua sua importância mas ele precisa dialogar exatamente nisso que você disse Marlon com essa realidade então quando você eu digo isso muito também e tem um texto da Maria do Céu Rodão que ela ajuda muito a pensar quando você organiza uma aula ou pensa uma aula você pensa para um determinado para esse conjunto de sujeitos naquele lugar então às vezes você está dando aula de química só que você dá aula de química em duas três escolas diferentes você tem ali um conteúdo para trabalhar que pode até ser o mesmo nessas três escolas ou similar a depender do currículo de cada escola mas de alguma forma qual é o contexto na escola A na escola B e na escola C então talvez o modo como você aborde as relações que você estabeleça elas são muito particulares com aquele porque é isso esse saber precisa ter um sentido e fico pensando que o sentido também está na gente quando a gente vai trabalhar um determinado conteúdo ensina algo porque a profissionalidade da docência eu defendo que a nossa especificidade do trabalho é o ensino é o que nos dá a distinção profissional é a atividade do ensino também tem que ter um significado para a gente então essa ideia dos pacotões que eu digo desses sistemas de ensino que são muitos e estão em todos os estados estão em municípios não vai nem nomear todo mundo vai saber identificar um sistema desse o material ele é exatamente o mesmo para uma escola em São Paulo para uma escola no Rio de Janeiro para uma escola no Rio Grande do Sul para uma escola no Rio Grande do Norte eu dei aula num colégio para dar um exemplo que trabalhava com um desses sistemas de ensino antes de eu ir para o UFRJ e eles adotavam um material só que eu dava uma disciplina que não era a disciplina de matemática portuguesa trabalhava com comportamento afetivo emocional o sexto ao nono ano foi uma contratação muito particular que eu tive mas eu tinha que aplicar uma prova eu fui aplicadora da prova mas me marcou muito que os professores não conheciam a prova a prova chegava lacrado porque uma parte da nota era esta prova então esse sistema de ensino isso é muito interessante da gente pensar ele tem o controle da plataforma então os professores têm acesso ao material pela plataforma os alunos têm acesso ao material pela plataforma os professores lançavam nota pela plataforma faziam aquele diário de papel que a gente fez muitas vezes na vida era tudo plataformizado e uma parte dessa nota era composta por essa prova que era feita por esse sistema e chegava lacrada na escola e o professor abria a prova para aplicar para o aluno ele descobria a prova junto com o aluno então isso a gente também e aí vem as questões onde vai entrar a pedagogia da intrepidez porque como a gente vai reagir a isso que medida de autonomia talvez você não precisa de pedir demissão dessa escola necessariamente mas que margem que brechas aí acho que entra muito a Bell Hooks aonde você transgride nisso que momentos você tem de autonomia na organização do seu conteúdo para a gente não cair na lógica do aplicar porque se a gente não cuidar a cultura escolar e o movimento da dinâmica da escola ainda mais professores que dão aula em 5, 6, 7 escolas às vezes diferentes a depender da disciplina ele é tão consumido por essa cultura que ele deixa de fazer a palavra que você usou lá atrás de refletir ele vai caindo no processo de automização tão grande de dar conta porque tem que dar conta tem que dar conta desse material porque a escola cobra a família cobra e as margens para ele flexibilizar e talvez a palavra que estava lá de ousar de criar de transgredir vão ficando muito restritas e aí eu defendo e aí voltando para o Freire dentro da educação problematizadora é a conscientização é a conscientização alguém perguntou também lá atrás qual o papel da escola o papel da escola um deles é a humanização mas é garantir condições de uma educação que seja de fato socialmente referenciada mas nessa perspectiva de uma formação não uma escola realmente em tempo integral mas uma formação mais integral desse sujeito que ele tenha oportunidade de ter acesso a esses diferentes saberes porque outros têm então eu acho que é um pouco nessa perspectiva e a educação problematizadora talvez ela precise ser mais problematizada também nas nossas formações e nas práticas dentro da escola espaços que a gente tenha na escola também junto com a coordenação de discutir de problematizar e também da gente se permitir essa é uma coisa que eu vou encerrar mas da gente como a Rux fala da gente também colocar as nossas enfim expor também as nossas fissuras mas a gente se permitir reconhecer onde está as nossas fragilidades e procurar também construir coletivamente práticas que possam coletivamente nos fortalecer enquanto profissionais do ensino da atividade do ensino também me empolguei Marlon desculpa imagino bom já considerando o horário e também imagino que não teve mais outras perguntas não chegaram mais outras perguntas eu acho que a gente não né Marcela não chegou mais pergunta acho que a gente também pode encaminhar para o encerramento então Adriana agradeço bastante a sua participação aqui hoje foi muito bom foi uma discussão muito boa e uma discussão muito pertinente para o período o período em que a gente vivencia um período de luta de intrepidez de reconstrução então agradecemos bastante por sua participação e a gente imagina se tiver uma fala final passa a palavra para fazer essa fala final Adriana não acho que só agradecer novamente o convite a oportunidade de fazer parte desse processo de formação me coloco também à disposição eu nem coloquei meu e-mail no slide eu esqueci mas se alguém quiser depois continuar um diálogo fazer alguma troca meu e-mail também fica à disposição para quem quiser dar uma continuidade nas reflexões no diálogo e só assim na palavra final dizer quando eu recebi o convite da pedagogia da intrepidez eu fiquei muito falei agora que caminho eu sigo era um termo que não estava muito no meu cotidiano e vou dizer que findado esse processo eu fiquei muito assim gostei gostei desse termo porque ele remeteu a ousadia coragem transgressão luta resistência que eu acho que são as palavras que precisam estar no nosso dia a dia cotidianamente na nossa atividade profissional muita luta muita resistência muita coletividade muita energia e muita coragem era isso bom então agradeço também a todos que estiveram todos que estiveram acompanhando um informe rápido na semana que vem a gente vai ter a continuidade das discussões dentro da temática da educação e o tema da semana que vem vai ser diversidade sexual e diversidade de gênero na escola então traremos essa temática para o debate Marcela temos mais algum informe mais alguma questão não não só gostaria de agradecer novamente a professora Adriana foram falas excelentes e me ajudaram bastante inclusive eu tenho aula hoje de estágio a noite a gente vai discutir justamente um texto da Madalena Freire então gostaria de agradecer novamente perfeito bom então perfeito então nos distribuímos de todos e de todas e até a próxima semana na próxima aula tchau pessoal tchau 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 tchau